e fala galera do garagem rj beleza seja bem-vindo ao melhor canal fica comigo até o final vídeo de hoje sobre o jipe compas pessoal esse carro aqui que tem 4 e 40 de comprimento 2,60 de entre-eixos é um carro que tem se não me engano 1,70 de altura 1,65 não lembro vai estar tudo na descrição do vídeo a ficha técnica desse carro porta-malas 410 litros temos o tanque de combustível de 60 litros de capacidade lembrando que esse carro aqui é flex gasolina ou etanol lanternas em led luz da placa também led essa aqui é uma versão longitude que tá com esse pack dark pessoal tem as rodas pintadas em grafite a camenta no black pen no retrovisor olha que legal a logo t270 porque esse carro tem a mesma mecânica que vem no renegade que vem no compas turbo flex na touro enfim no pulse abat no fastback power by abat detalhe do step step temporário que tá o trângulo do carro nessa capinha tem aqui um aqui ó porta-objetos tem inclusive subwoofer da bits esse carro aqui aqui ó porta-objetos aqui uma tomada 12 volts iluminação no porta-malas aqui você puxa para fechar o porta-malas então esse carro ainda ele tá com esse pack dark né ele tá com um pack high-tech que ele tá com esse som da bits ajuste do banco aqui da coluna tem porta-objetos embaixo do banco e olha que legal a regulagem do banco toda manual e esse carro tá custando 200 mil reais galerinha tem desconto para meio ou CNPJ vou estar deixando o link aqui desse carro já fiz aqui o compas S posso te dar uma olhada fizemos vídeo desse renegade que vai ser em breve aqui tudo tipo um aço escovado porta-luvas cai suave tem iluminação carregador produção USB do tipo A USB do tipo C aqui o detalhe do ar digital dual zone câmbio automático de 6 velocidades esse câmbio aqui freio de mão eletrônico o AT6 esse câmbio aqui porta-copos dá para botar a chave do carro aqui esse motor galerinha rende 185 cavalos no etanol 180 na gasolina tem 27,5 de torque em ambos os combustíveis esse torque tá disponível a 1750 RPM 0 a 100 esse carro de acordo com a Jeep 9,4 segundos velocidade máxima de 206 km por hora é uma interessante bem confiável robusto vende bem apoio de braço revestido em couro com essa costurinha branca porta-objetos volante revestido em couro e com limitador de velocidade pelo de cruzeiro funções aqui do computador de bordo atender e desligar a ligação pedal shift essa teclinha e aqui embaixo você aumenta e diminui o volume do rádio do outro lado você troca de rádio troca de música enfim painel com computador de bordo o painel dele todo soft touch com uma espécie de costura né mas não é só uma imitação mas o acabamento é muito bom do carro dispensa comentários eu gosto desse console aqui separa né motorista e carona temos modo esporte tem o outro o outro que é como se fosse o outro outro tá com o carro em D aciona o hold tira o pé do freio carro não anda basta você pisar no acelerador que ele solta o carro novamente botão para ligar e desligar o carro aqui com mãos do limbrador de para-brisa dianteiro traseiro o start-stop carro ligar e desligar no trânsito para economizar combustível controle de tração estabilidade bip do sensor de estacionamento que dá para ligar ou desativar parque assiste esse carro sim tem estacionamento assistente de estacionamento automático central multimídia ó que bacana esse carro central somente se não me engano é 11 polegadas essa multimídia tem navegação bem completo mesmo e como o carro tá na reserva tem que ligar o carro já avisa aqui o posto mais próximo aparelhamento com o Android Auto e Apple Car a digital dual zone parte aqui de música é um carro que tem um som muito bom ainda mais por esse carro que tem o som da Beats é que agora a rádio que tá tocando a rádio boa aqui não tá tocando música mas o som é bom aqui a parte de configurações do veículo temos retrovisor fotocrômico parte iluminação e aqui quebra-sol com espelhinho e e iluminação gosto dos bancos do compas são extremamente confortáveis e ergonômico os bancos traseiros ali apoio de braço mostra vocês aqui ó e na porta temos cor na porta com essa costura branquinha colocamento do jipe sempre é muito bom né esse carro tá com a cor branca pérola e aqui na parte traseira temos série do ar-condicionado aqui temos entradinha USB do tipo C do tipo A para carregamento tem uma 12 volts aqui embaixo e o espaço ó como eu falei são mais de 2,60 de entreiês então tem um espaço bom aqui ó para as pernas o carro tem um teto alto é muito bacana depois de braço com porta copos para quem vai aqui atrás você vai extremamente confortável tem iluminação aqui um pqp para você se segurar e o banco é bipartido então dá para eu ir sentado aqui e rebater o banco caso precise ampliar a capacidade de carga do porta-mala aqui também a porta temos couro aqui porta-objetos vocês podem reparar aro do carro ele vem com roda de liga leve aro 18 225 55 aro 18 freio disco nas quatro rodas correntes cinco parafusos letra p esse carro é 2023 a gente pode reparar a lente do retroviso eu tenho esse ângulozinho maior aqui seta acamento em black piano níveis de consumo de acordo com em velocidade motor 1.3 turbo 4 cilindros farol full led porém só a seta dele que não vai ser em led aqui temos lá disposição led lanterna neblina dianteiro gosto dele branco porque destaca essas peças né em black piano destaca ali o cromado aqui retrovisor preto mostrar para vocês aqui ó parte de iluminação a e inclusive ele tem rebatimento elétrico do retrovisor esse led aqui que vocês estão vendo é o led drl e a luz de posição também bem bonito mostrar a assinatura aqui da lanterna traseira para vocês e já vamos encerrar o vídeo é sempre bom mostrar aí o compa se vocês gostam do carro né ó que bonito então é isso galera já deixa o like se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos aqui ó black piano na coluna b essa loja ela é alto fica aqui na estrada intendente magalhães você que tiver interesse contato do gerente marcelo na descrição do vídeo fala que vem através do canal gajer j veja em condições especiais para você adquirir seu compas aqui os comandos do vidro elétrico tratamento e abertura das portas rebatimento elétrico do retrovisor se girando para cá maçaneta e um corinho na porta muito bacana acendimento automático do farol neblina dianteiro regulagem de altura do farol iluminação do painel o cara não tem que falar o carro é muito completo aqui embaixo você puxa tem acesso ao capô e vamos lá mostrar o motor 1.3 turbo 4 cilindros a vocês que já equipa diversos carros da linha Jeep e Fiat também temos aqui esse detalhe prata né que percorre esse friso a carroceria do carro tem o easter egg aqui aqui também muito característico de Jeep suspensão independente dianteira traseira também freio disco nas quatro rodas aro 18 carro tecnológico confortável a letra de colisão então assim bem completinho pessoal e também ó detalhe do capô temos essa manta acústica aqui o isolamento né a borracha parte aqui branco polar a cor dele ó assinatura ali né selo da PPG ó o código da pintura VR em sete quatro dois tá suado legal né parte aqui do motor o GST 270 né turbo a vareta que você vai ter tirado daqui encaixar aqui para manter o capô erguido é isso pessoal tá visto aí Jeep Compass longitude sonda beats roda escurecida e aqui temos um S já fizemos vídeo tá deixando no caso de que você clicar e assistir o vídeo desse carro se não me engano esse carro tá saindo por dois três cinco aqui ó 230.000 mas ambos são incríveis pessoal é isso aí e já deixa o like se inscreva no canal como você me inscreve em breve vídeo do renegade s que fizemos também valeu galerinha